Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sintam mais um vídeo aqui com a parceria de Riverdale BR News Vamos lá que tem novidade vindo aí nessa terceira temporada O Howard Cooper, né, que foi preso lá na segunda temporada, ele pode dar umas aparecidas aí nessa nova temporada E será que nessa temporada vai rolar casamento? Não sei mais, né, soltaram umas novidades aí que o xerife Kelly e a prefeita McCoy podem se tornar um casalzinho aí nessa nova temporada E essa nova temporada vai mergulhar de cabeça, reto e direto, nos pais gostosos da série Quem são os pais gostosos da série? Deixa aqui nos comentários aí só pra gente, né, fazer essa corrente aí dos pais gostosos E ainda em negociação, né, sem saber se sim ou se não, né, porque é negociação A Neve Campbell, vocês podem lembrar ela da franquia Pânico, né, a nossa rainha dos gritos E ela está em negociação pra participar dessa nova temporada com a personagem Glendie Jones, né Ainda tá em negociação e ela está muito interessada E era um episódio que eu estava esperando em particular Que é o episódio onde eles vão fazer um flashback, né, que vai ser o episódio 4 Que eles vão relatar os pais no período de adolescência deles, né Tanto que o KJ, né, que faz o art, ele vai pintar o cabelo pra ser o Fred nos tempos adolescentes E uma bomba agora, disseram que qualquer personagem principal pode morrer nessa temporada Meu Deus, por favor, né, que os quatro lá permaneçam vivos Que são os nossos showdós nessa série, obrigada Então, gente, essas foram as novidades que saíram essa semana sobre Riverdale, a terceira temporada E como eu disse, é uma parceria com a Riverdale BR News Então confere lives lá no Twitter Segue minhas redes sociais, Twitter, Instagram e página no Facebook Vou deixar lá todas as linkadas aqui embaixo Um beijo pra vocês e tchau!